O que existe além do que já foi dito sobre a mão? Toda a minha vida contágua e amor escritivo, eu gostaria de ter. Falando sobre o escritivo, também não tenho muito a dizer. Amei, esteve muito bem amado. Mas foi o amor, o único amor que veio, cruzou minha vida, tudo como a alma ficou marcada em minha pele. Amei, esteve muito bem amado. Todas as coisas simplesmente permanecem. Amei, esteve muito bem amado. Amei, esteve muito bem amado. E que aquela pessoa continua e continuará a ser nossa referência afetiva mais sincera e profunda. Não é doença nem obsessão. Aliás, não é nada. Só amor. Amor dos bons. Daqueles que são únicos e maravilhosos. Que acontecem poucas vezes na vida das pessoas. Daqueles amores que ficam. Que teremos que conviver com ele como algo concreto e parte de nossas vidas. Que ela não consegue atravessar a vida sem ter conhecido o amor. E quem sabe ter a sorte de ser correspondido. Que vida vale a pena sem amor. Nenhum sentimento é mais lindo, profundo e transformador que o amor. Só amor transcende e purifica. Enlouquece e cura. Invade e permanece. Liberta e aprisiona. Quando acontece, é um som grave que penetra, invade e permanece. Não compliquem nem elaborem o sentimento mais incrível e poderoso de todos. Permitam que ele chegue sem estado. Pois o resto são bobagens, meninas. Bobagens. Obrigado. 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 Obrigado.